Lá nós conhecemos o Gargamel, que é um chefe muito especial. É com ele que a gente conversa na nossa Arte Cozinha Coelho de Lys. Vamos lá! Hoje a nossa Arte Cozinha visita o Eco Resorte na Isla, em Prado. Estamos aqui na cozinha do chefe Carlos Amorim. Aliás, ele tem um nome artístico. Qual que é? Gargamel. Gargamel. Agora vamos saber do currículo dele, porque eu já soube que ele é realmente um fenômeno, um grande chefe. Vamos lá! Comecei no hotel Ilha de Comandatuba, situado em Liel, no Transamérica. Trabalhei por quatro anos, tive o privilégio de depois ir a Porto Seguro, trabalhar no Clube Mediterranei, em Itaparica, de Trancoso. E tive a oportunidade também de trabalhar em Florianópolis, na Rede Bristol. Em São Paulo e Curitiba. E agora estou vindo aqui para o Laísla Resorte, fazendo esse bom trabalho, desenvolvendo e apresentando um grande prato da nossa gastronomia da região. O nosso prato hoje é apresentado da gastronomia da região, que é um prato muito conhecido, o filé de budião. Que é da região, muito consistente, o pessoal adora muito. E o prato elaborado desse festival gastronômico do Laísla vai ser o filé de budião, arombatizado com pimenta rosa com queijo coalho. Enriquecido com risoto de carambola com queijo Minas. Nossa, que homenagem a Minas Gerais, hein? Então, ora, eu vou deixar você com os nossos telespectadores e você vai dizer sobre os ingredientes que são necessários. Se alguém quiser comprar o filé de budião, ele é muito propício aqui no norte, nordeste, né? Nordeste. Nordeste e norte. É na área de Abrólios e em Fernando de Noronha. É um peixe nobre e maravilhoso. Depois da arte cozinha, você veja a reportagem sobre o budião. E agora é com você, chefe Gargamel. Agora vamos apresentar, vamos fazer o nosso prato e vamos apresentar os nossos ingredientes que a gente faz esse prato maravilhoso, né? Que é do nosso festival gastronômico. Aqui temos a farinha de trigo, temos aqui o budião já temperado com azeite de oliva, limão e o sal. Aqui temos o azeite extra virgem, aqui temos o molho já a base, que é o queijo coalho, creme de leite. Aqui temos aqui a carambola cortadas em cubos para fazer o risoto, aqui o sal. Aqui temos o outro queijo e aqui a pimenta rosa. O ingrediente também acompanha mel de abelha, a páprica picante, o queijo parmesan, aqui temos também, para acompanhar o risoto, a manteiga. E aqui temos aqui o arroz arbóreo. Aqui temos já o alho, já picadinho e dourado. E temos aqui também o vinho branco que acompanha para dar um toque especial no risoto. Coloquei a panela para aquecer, vou colocar um pouco do alho já dourado, colocar um pouco de azeite, duas colheres de azeite de oliva. Isso é um risoto para uma pessoa. Agora o arroz arbóreo, que é um arroz apropriado justamente para risoto. Você vai colocar três colheres do arroz arbóreo. O arroz arbóreo, a gente está agora enriquecendo. Colocamos agora um pouquinho de vinho tinto de boa qualidade, seco, para aromatizar. Um pouco de páprica picante para dar um colorido. Coloquemos agora água, fogo baixo para conzear o arroz. Vamos aguardar a questão de dez minutos para enriquecer com a carambola. Após os dez minutos, o arroz já está quase cozido. A gente vem enriquecer agora com a carambola. Manteiga, meia colherzinha de sobremesa, uma pitada de sal. Uma colher de sobremesa de queijo parmesan, uma mexida. Meia colher de mel. Olha, finalizando o risoto de carambola com duas colheres de creme de leite. O risoto é um prato que o arroz tem que ficar um pouco úmido. Depois do risoto pronto, vamos partir agora para a gente fazer o peixe grelhado, que é o budião. E já está temperado a base de limão, azeite e sal. A gente deixa por dez minutos para pegar o sabor. Colocando na farinha de trigo. E realmente agora vamos grelhar o budião. Três colheres de azeite, colocamos o budião. Ele vai ficar aproximadamente seis minutos de um lado e depois viramos para ficar bem grelhadinho. Agora vamos fazer a montagem do prato. A montagem do filé de budião com risoto de carambola. Colocamos o filé no prato. Colocamos um aro quadrado para a gente fazer a montagem do risoto. A montagem do risoto, do budião. Vamos partir agora para a decoração. A decoração também é a base de carambola para dar o contraste. O complemento dá a parte da decoração, cebolinha. Último toque para finalizar o nosso budião aromatizado com pimenta rosa, que é o molho. Esse é o nosso prato do Festival Gastronômico do Eco Resort Laísla. Carlos, que lindo prato! Esse é o budião aromatizado com pimenta rosa com risoto de carambola. No Eco Resort Laísla. É o prato do Festival Gastronômico. Gente, esse prato promete demais da conta. Então agora eu vou experimentar. Bom apetite! Gente, sinceramente, eu vejo nesse prato tudo aquilo que um turista internacional, nacional e internacional, pode esperar. Porque a beleza do prato é muito importante, né? Prato decorado, decorado. O primeiro budião. Bom apetite! Aromatizado. E aqui é o risoto de carambola. Carlos, esse risoto está do céu. A minha nota é mil. Não dá para parar de comer. Olha aqui. Olha a textura. Realmente é um risoto enriquecido com queijo Minas, da nossa Minas Gerais, com carambola. Bom apetite! Divino! Maravilhoso! Maravilhoso!